Tudo bem, hoje eu vou fazer várias coisinhas de ginástica, eu sei fazer mais ou menos, e algumas ok. Bom, primeiro eu vou fazer a parada de mão, depois é tipo uma canhonha, a parada de mão eu sei fazer, tipo, ok, aprendendo assim. Só que é tipo uma canhonha, coisa aí, canhonha, é tipo, aí eu vou fazer a parada de cabeça, é claro que o sofá, porque se for no chão, quebra a cabeça e quebra tudo, aí tem que ir no pronto-socorro e tudo. Bom, a primeira coisa que eu quero é conversar com a parada de mão, que é meu medo de cair pra trás, se nem eu cair um dia que foi aqui, foi ontem, eu acho que eu caí pra trás, né, desastrada. Bom, bora lá, bora começar o vídeo. Ai, calma. Gente, não, olha aí que eu não sei fazer muito. Ah, quem que foi? Foi. Agora a terceira, que é uma mesma, uma ruim, quer ver? Foi. Agora eu vou fazer, tipo, uma canhonha. Eu me quebrei. Ui, gente. Ai, ui, quebrei, mas posso. Gente, ai, até a produção corrente se vê. Ai, gente. Ai, tá. Ai, gente, eu até ia fazer assim, né? Dá, mas eu tô, eu tô até conseguindo, né? Eu tô com medo de quebrar as costas. É porque eu tô com medo de quebrar as costas. Agora eu vou fazer a última coisa. Eu tive uma parada. Eu tô com medo disso. Calma. É isso. Então é isso. Tchau. Hoje eu me arculhei. Tchau. Deixa o like. Mua.